Sabe aquela sensação que você está o dia todo sentado no computador ou dirigindo e as suas costas sempre cansada e você precisa se alongar? Eu sou Carolina Alcântara do Pilates Controle e estou aqui com umas dicas rápidas e práticas que você pode fazer exercícios em qualquer lugar sentado. Vem comigo para esse Tech Neck Series. Hoje você só vai precisar de uma cadeira. Pode se sentar nessa cadeira com a coluna ereta, empurrando os pés contra o chão e crescendo a coluna. Sabe aquele pescoço que a gente fica empurrando pra frente quando está no computador, quando está no celular, dirigindo? Não é bom pra você. Então calma aí. Só interlace os dedos da sua mão e leva as mãos atrás do pescoço. Seu pescoço vai estar levemente pra frente, não deixe. Empurra o pescoço para trás, a cabeça contra as mãos, ok? Isso já vai crescer a coluna. De repente você deixa o pescoço soltar pra frente e volta. Algumas vezes só pra você sentir a diferença. E começa a crescer a coluna pro teto e nota que o teu peito cresce e depois ele meio que cai, certo? Mantendo essa estabilidade você só vai dobrar a coluna pra frente, cresce a coluna e dobra levemente pra trás. Contra bem o abdômen quando você olha pra baixo e olha lá pro céu. De três a cinco vezes. Depois você vai pressionar as mãos contra a cabeça, a cabeça contra as mãos, mas mantendo esse abdômen firme e forte, sem deixar colapsar a coluna, ok? Depois traz a coluna reta e olha lá pro teto como se quisesse levar o coração lá pro céu. O próximo, você só vai abrir e fechar os cotovelos, deixando o peitoral abrindo bem, abdômen sempre firme. Aí você só vai levemente tombar para trás, como se quisesse encostar a coluna contra a cadeira e sentar reto. Tenho certeza que você tá empurrando suas pernas pra longe. Isso! Três a cinco vezes de novo, sempre contraindo o abdômen e crescendo a coluna. Muito bom! No próximo, você vai sentar mais reto e vai dobrar a coluna pro lado direito, cresce pro centro e vai pro lado esquerdo. Enquanto isso, o quadril oposto fica bem firme na cadeira. Veja nesse ângulo como que eu tô. Muito bom! E aproveita esse alongamento. No próximo, você vai fazer o twist. Então, você vai rotacionar para um lado e para o outro, sempre crescendo no meio. E tenta manter esse alongamento da coluna, sem colapsar. E agora você vai torcer e vai alongar para trás, como se quisesse encostar na cadeira. Destorce, cresce de novo e vai pro outro lado. Três vezes também. Ergueu os braços, abaixou os braços ao lado do corpo. Isso aí! Tenho certeza que você se esquentou, né? Aqueceu o corpo. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like e compartilha com os familiares e amigos. E até a próxima! Tchau!